Já que a gente entrou nesse mérito aí de contratações, Valim, da sua gestão na questão financeira, qual foi o jogador, a contratação que o departamento de futebol levou para você, para o seu setor, que deu mais trabalho? Teve algum jogador que deu um trabalho maior financeiro? Por exemplo, esse aqui a gente vai precisar tirar um pouquinho a mais. Mas esse aqui, calma aí, vamos estudar um pouco, vamos analisar um pouco para ver se a gente vai investir um valor um pouco acima de um teto, por exemplo, nesse jogador. Houve, existiu algum jogador assim? Não, o único que teve, que a gente precisou fazer, mas aí foi um acordo com o jogador, foi o Felipe Luiz, que a gente botou um salário menor em 2019 e depois compensou em 2020 para poder estar dentro do orçamento. Mas foi basicamente isso, ele aceitou também, tranquilamente, o zero de problema. É o que eu estou dizendo, quando você tem credibilidade, você fala, vamos negociar dessa maneira, eu vou te pagar assim, ninguém cria problema, você cria problema antigamente que você não sabia se ia receber. Você diz, olha cara, eu não posso pagar aqui por causa disso, 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 mas eu vou ter fluxo aqui, vou te compensar lá na frente. E aí as negociações fluíram tranquilamente, nunca teve nenhum problema assim de negociação, foi travada porque o cara não acreditou, porque o clube lá fora não achou que o Flamengo não ia pagar e por falta de dinheiro também, nunca teve. Chegou de acontecer de algum nome, o departamento de futebol praticamente conseguia a negociação e na hora de repassar para o financeiro, você e o seu pessoal lá do financeiro barrar por questão financeira, por exemplo, fulano X, departamento de futebol negociou com fulano X, aí nessa negociação o DPFut vai lá e, pô, vou passar aqui para finanças para bater o martelo e concretizar. Aí quando chegou na finanças, daí vocês chegaram e falaram, não, com esse valor aqui não vai dar. Já aconteceu algum caso assim? Não, aconteceu em 2019, o departamento de futebol estava fechado com o jogador, posso dizer, na época era o Balotelli, só que a vinda dele dependia da venda de um jogador. E eu falei assim, ó, se a gente não vender o jogador, a gente vai, não é que vai quebrar, mas a gente vai passar um sufoco ali para cumprir outros compromissos, etc e tal. Eu acho muito arriscado você contar com uma coisa que se não acontecer vai te dar um pouco de trabalho. Eu levei para o Landinho e falei, Landinho, olha, tem esse risco aqui. Aí o Landinho imediatamente falou, então, não vamos fazer. E o Landinho sempre foi um cara muito cumpridor do orçamento, muito preocupado com a questão financeira. Então é uma pessoa que não tomava risco de jeito nenhum, né, e eu acho que ele estava certo. Então eu acho que o único caso que teve foi esse, porque envolvia a venda de um outro jogador para poder pagar um pedaço, o salário, os lucros, etc, não me lembro o que era na época. E aí foi a única situação. O resto não teve mais nada. E aí Obrigado.